Pix Tape é o que somos, volume 1, YS Nós trabalhamos, nós bobamos, nossos mamos sustentamos Objetivo, alcançamos com o apoio dos nossos manos Ficamos bem motivados quando a surfer esse mambo Portanto deixamos claro pra do que é que nós queremos Fruto do meu trabalho eu quero, money da cor de ervas Fruto do meu trabalho eu quero, money da cor de ervas Fruto do meu trabalho eu quero, money da cor de ervas Money da cor de ervas Money da cor de ervas Meu trabalho é tão contínuo que dispensou a paragem Cartagem deste filme é refletida pela imagem E tudo o que vocês falam do easy não passa de miragem Teus niggas são todos mole e vocês vidas é uma paragem Resistir a tropeço maniga eu posso acredito Insisto aflito não me sinto Necessidades são fases desta longa trajetória Um gajo trabalha não para alcança sempre no rass lá atrás da vaca Enquanto vocês andam atrás de vaca e ratas que não oferecem nada Nós trabalhamos, nós bobamos, nossos mamos sustentamos Objetivo, alcançamos com o apoio dos nossos manos Ficamos bem motivados quando a suda é esse mambo Portanto deixamos claro pra tudo que é que nós queremos Fruto do meu trabalho eu quero, money da cor de ervas Fruto do meu trabalho eu quero, money da cor de ervas Estar sem comunica me pesa, tipo o piton da água na cabeça É equivo com muita cor de ervas que nem meu chapéu sai da cabeça E desculpa niggas sem ganância mas muita cor de ervas tem se importância E pode um esquema niggas mesmo sem maca que nem o Iki não sabe jogar faz falta Então quero ter a cor de ervas, tanta cor de dentes, tanta cor de sangue Seja o que eu quero, quase as dolas e euros Fogo, name e portanto é o seu valor Nós trabalhamos, nós bombamos, nossos mamos sustentamos Objetivo, alcançamos com o apoio dos nossos manos Ficamos bem motivados quando a suda é esse mambo Portanto deixamos claro pra tudo que é que nós queremos Fruto do meu trabalho eu quero, money da cor de ervas Fruto do meu trabalho eu quero, money da cor de ervas Fruto do meu trabalho eu quero, money da cor de ervas Money da cor de ervas Money da cor de ervas www.nosamamosrap.blogspot.com Uno 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 Música 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 O que é isso?